Essa banda eu quero oferecer para meu amigo Leonardo, meu tio Ovinho, meu tio de Mário, meu primo Chumbinho, meu amigo Rafael, meu cumpade Johnny de Abadia, vai pra você também, meu amigo Adriano. Segura aí! Quando vai chegando a noite Logo chega a madrugada E o sono que não chega Penso em você amarda Às vezes eu falo com a lembrança E não dá pra viver assim Viver longe de você, amor A minha vida está no fim Mas acontece que o mundo é traiçoeiro O meu amor, você já me esqueceu Eu te abraçava, você me falava sim Foi o amor que uniu você e eu Nosso momento de amor foi tão bonito Te abraçava e tirava sua roupa Estou pensando em ter meu amor de volta Volta pra mim, estou sofrendo coração Meu cunhado, Murilo, é um cara apaixonado Ei, meu tio Verão, essa foi pensando em você Chega pra cá, meu amigo Paulinho Deixa comigo, meu amigo Dei E esse modão quero mandar pro meu pai, creio Pro meu tio Léo E pro meu amigo Maurício Segura aí com o camarim As vezes eu falo com a lembrança E não dá pra viver assim Viver longe de você, amor A minha vida está no fim Mas acontece que o mundo é traiçoeiro O meu amor, você já me esqueceu Eu te abraçava, você me dizia sim Foi o amor que uniu você e eu Nosso momento de amor foi tão bonito Te abraçava e tirava sua roupa Eu tô pensando em ter meu amor de volta Volta pra mim, estou sofrendo coração Nosso momento de amor foi tão bonito Eu tô pensando em ter meu amor de volta Volta pra mim, estou sofrendo coração